Sigo a sonhar, com o fim dessa era Ter a nossa paz, sem sofrer por ela Cê sabe eu sempre vou me levantar Independente do que acontecer Como um cavaleiro vou proteger Deus a você não precisa se arriscar Eu vou garantir que não vão te tocar Não vou permitir que isso seja em vão Me dê sua mão E olhando pro passado quem ia falar Que a gente que brigava fosse se acertar Eu não gostei de ti e nem você de mim Mas hoje em dia tamo junto e vamo até o fim Cê sabe que eu já vivi o inferno Mas com você meus dias mais belo Você é Deus e o cavaleiro Nosso amor é proibido Mas com você eu me atrevo Quebro regras, corro risco De tudo enfrentar só pra te defender Mesmo que sejam fortes não vou me render Aqui vou te mostrar que vou me superar Se eu tô de pé que nenhuma pode te tocar Só quero te provar que tenho meu valor Saber aquele milagre faça acontecer Pra sempre eu estarei com você Abro minhas asas da esperança Com elas meu braço Já te alcança Já foi a minha escolha Não se esqueça Ser o cavaleiro Da minha deusa Ok eu sei que pouco restou de forças no meu corpo Mas tu me levantou O bronze era fraco Só que se superou num nível que é tão alto Que o ouro quebrou E você me deu forças pra o mal encarar Se é pra te salvar eu encaro o Deus do mar Eu caminhei no inferno juro sem um temor É que imaginar minha vida sem você supera qualquer tipo de horror Até o Deus dos mortos se irritar comigo E eu o acertei pois tinha te ferido Meteoros e estrelas faço meu pedido Que eu viva todas as minhas vidas contigo Eu abro minhas asas da esperança com elas Meu braço já te alcança Foi a minha escolha Não se esqueça Ser o cavaleiro da minha deusa Só abro minhas asas da esperança com elas Meu braço já te alcança Foi a minha escolha Não se esqueça Ser o cavaleiro da minha deusa